E aí, hoje o cafezinho com o Escobar é especial, é muita moral minha gente, que é isso, se liga aí. O marrom, diz aí como é. Hoje o cafezinho é marrom. A grande Alcione está nos recebendo na casa dela aqui. Com o maior prazer. Com o maior prazer. O maior prazer é nosso, Alcione. Muito obrigado, obrigado demais. Que bom tomar um cafezinho com você. Aqui todo mundo é teu fã, Escobar. Todo mundo, não é, galera? E o Brasil inteiro é fã de Alcione também. Então é o seguinte, é um cafezinho especial. Temos outros convidados, deixa eu chegar pra cá. Invadimos a casa da Alcione aqui. E a irmã dela, e a irmã dela faz um bolo de macaxeira maravilhoso. E aqui o Marcão representando o Fluminense, o grande Marcão. Hélio Dela Penha vai falar com a gente de Botafogo. Deu ruim no final, né? Hélio Berneto. Para, para. Sergião Loroza, está na Libertadores, tem que respeitar. E vai estar torcendo. Isso aí, vai torcer pro Mengão. Isso a gente vai saber daqui a pouquinho, se vai torcer ou não vai. Chegou, a mangueira chegou. Bora, chegou. Chegou, a mangueira chegou. Obrigado, Alcione! Obrigado, senhor papai! Café com Alcione é uma beleza E a nossa mesa brilhou Que honra é estar junto contigo Até o careca diretor A marronca pra ouvir tão longe Solta a voz com o cafezinho Cada samba vale o gol Chegou, Alcione chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Alcione chegou E aí, maravilha! Obrigada, gente! Obrigada! Alcione, como é que é a tua relação com o futebol? O negócio de Mengão, como é que é? É negócio... É Mengão aqui, Sampaio Corrêa no Maranhão com o negócio Sampaio Corrêa tá aqui, ó! Eu vi pela primeira vez o cafezinho com o Escobar Eu falei, mas esse cara é doido Como é que ele faz um programa assim? Que programa boa isso vai dar certo! Aí eu gostaria de estar nesse programa um dia Mas nunca disse nada Aí você veio me convidar pra fazer o cafezinho E ele falou, é tudo, é a glória Estamos aqui! O Flamengo realmente chegou muito aquém Do que o pessoal tava esperando Ou foi uma campanha legal esse ano? Eu acho que foi uma campanha razoável pelo menos, né? Razoável? Eu acho que a expectativa é que era enorme E quando a expectativa é muito grande É difícil atender Chegou aí, garoto! Que você de céu vou concordar! Não vou ter diálogo aqui A gente chega aqui também, meu irmão Aproveita aqui Por exemplo, foi bom botar o César Pra segurar a onda Porque o Muralha tava muito pressionado Então foi bom, foi muito bom Valeu, Rueda! Não deixe o César correr Não deixe o Rueda mudar O gol do Mengão tá fechado Nem pênalti deixa entrar Não deixe o César correr Não deixe o César correr Não deixe o César mudar Não deixe não O gol do Mengão tá fechado Nem pênalti deixa entrar O Vasco Caíno vai torcer pro Flamengo, inclusive, né, Sérgio? Desde que ganhou Pro Flamengo ser campeão da Sul-Americana E o Vasco entrar na fase de grupo Mas não existe dúvida disso Você vai torcer, você vai torcer pro Flamengo É claro, cara Quero ver você pular na hora do gol É claro Se eu torço pro ar que rival vou me chamar de louco Fiz um pouco O Vasco já tá na liberta, mas pode avançar Se o Flamengo ganhar Não, ah, eu não quero Isso pra mim mesmo ganhou Eu tenho mil razões Começo com essa cara Quem também tá fora é o atacante Tales Não vai ficar no Vasco, não Tiraram o Balotales Meu Sousa? É meu Sousa, porra É que, porra, tiraram o cara? Não, cara Queremos o Tales, cara Na internet eu sou o Tales Quer dizer, na internet eu sou eu Tá fora Beleza, valeu, obrigado O Botafogo deu a impressão que ia conquistar alguma coisa, né? Pô, a Copa do Brasil Pô, a Libertadores Por aquela bola que ele jogou ali Até ser eliminado dessas duas Aí o negócio desandou A maionese Já é o segundo cafezinho com o Escobar Que eu venho pra falar isso Não, foi muito bem, muito bem Você que é aí, Júlio? Cara, eu amo por Sidor Eu venho, você me chamou Eu tô vendo, eu tô vendo Aí, 2017, era de la pena o cafezinho? Como é que é a barata? Aí, foi bem No mesmo jogo a gente chegou Tá em sexto Foi Classificado Classificado na fase de grupo De grupo Aí, pô, empatou Não, caiu pra oitavo Beleza Eu fui no banheiro Fui, pô, tirar uma água do joelho Quando eu voltei Já tava em décimo O fogão durante o ano inteiro Me deixou sonhar Mas aí, empatou com o cruzeiro Me fez acordar O que o Fluminense mais precisa pra 2018? Não, é Manter a estrutura, né Da equipe Esse negócio de mudança É muito ruim Eu acho que é importante Ter segurado o Abel lá Pro ano que vem Eu tô vendo até um susto Trazer umas peças pra Experiente Pra sustentar a molecada Eu tenho certeza Que essa mistura dá certo Depois a gente conversa Pô, Léo Vai ser uma pedreira Negócio de independente, né, cara Tu gosta de pegar o Argentino na final, assim? É uma final grandiosa, pelo menos Eu acho É o melhor do futebol sul-americano, assim, né A rivalidade americana Vou dizer uma coisa a você A Argentina Sempre será um time Que a gente tem que ter respeito mesmo É, é Mas melhor do que Ganhar da Argentina É ver a Argentina Perder pro Brasil Vamos ver Vamos ganhar do Independiente, né Independiente de qualquer coisa Vamos lá Vamos lá É Lá vem o Mengão de tirar o chapéu Se a mano demola e vai pro Beleléu Penta pra gente, é normal Quero ser campeão Ei! Obrigado, senhores! Obrigado, Escobar! Tu é amarro 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 A careca de escobar A careca de escobar A careca de escobar